Boa tarde, Tasso. Boa tarde, Valbert. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta terça-feira. Valbert, a gente chega trazendo os destaques de hoje e uma notícia urgente, muito importante, de momento que o Portal Dia traz. Um voo que saía de Guarulhos com destino a Teresina, foi atrasado e não partiu após uma ameaça de bomba, Valbert. A aeronave saía do maior aeroporto do país, o aeroporto de Guarulhos, com destino aqui à nossa capital e um passageiro, durante o período de embarque, até segundo funcionários em um tom de deboche, teria dito que haveria uma bomba dentro da sua mala que estava na aeronave e por isso todos os passageiros tiveram que ser evacuados e a Polícia Federal conduziu esse indivíduo até a sede da Polícia Federal no aeroporto para averiguações. O homem saiu de Chapecó, no sul do país e o voo, como eu disse, tinha como destino final Teresina e os passageiros, infelizmente, o voo foi atrasado, os passageiros tiveram que deixar a aeronave após essa ameaça de bomba. Ao prestar depoimento para a Polícia Federal, Valbert, o homem revelou que não teria mencionado a palavra bomba, fato que foi desmentido pelos funcionários da empresa aérea e, como eu disse, então o homem foi conduzido até a Polícia Federal, que dará prosseguimentos. Uma brincadeira de muito mau gosto, né Valbert? Caso tenha sido mesmo uma brincadeira, né? A gente já vai, apreensivo, pegar um voo, é porque de qualquer forma todo mundo fica e aí ainda escutam a barbaridade dessa daí, tá certo a polícia aí, tá certo a equipe responsável pelo voo e é desse jeito que se age mesmo. É, esperamos que ele receba então a punição para que... Se não tiver nada, devolve a passagem dele, manda ele embora de bicicleta, a pé, que vai ficar a viagem todo dia debochando da cara do povo. Que isso não ocorra, né? É verdade. Nunca, porque é um momento, como você disse, muita gente, infelizmente, tem medo de voar e acaba que uma situação dessa acentua esse medo. Continuando falando sobre transporte, Valbert, eu estive hoje na Câmara Municipal de Terezina e foi lido no expediente um projeto que pode dar gratuidade no transporte da capital a pessoas desempregadas e beneficiárias do programa Bolsa Família. O projeto, apresentado pelo vereador Dudu, do Partido dos Trabalhadores, autoriza o Executivo Municipal a instituir o programa Vale Transporte Social. De acordo com o vereador, a iniciativa tenta auxiliar a capital nesse processo de dificuldade econômica que, principalmente, os trabalhadores, as lojas do centro da capital têm enfrentado após a queda no número de passageiros por dia do transporte coletivo de Terezina, depois da pandemia. Durante a pandemia, nós tivemos até 90% na queda no número de passageiros e, de acordo com especialistas, esse percentual de queda varia até 30% nos momentos atuais. Nós teremos, então, a aquisição de cerca de 200 veículos para o transporte de Terezina e o vereador Dudu convocou, convidou, na verdade, o superintendente da S-Trans para explicar onde esses veículos serão aplicados. E esse projeto, então, foi apresentado, vai passar pelas comissões, deve ser votado em plenário, mas uma iniciativa que dá oportunidade, Valbert, principalmente a quem está desempregado, que precisa buscar uma oportunidade e quem recebe o bolso da família. Nada mais justo do que uma oportunidade para quem está lutando aí no dia a dia, né, Valbert? É uma iniciativa muito boa e a gente torce aqui para que realmente dê certo, para que realmente funcione. E ontem eu fiquei sabendo que a S-Trans vai licitar aí, acho que, 80 ônibus seminovos. Isso, além dos novos, né? Como é? Além dos novos que já foram licitados, é. Além dos novos, né? Vai licitar aí. Mas, se eu não me engano, a durabilidade para o sistema público de transporte de um veículo desse é 10 anos. Isso. Foi até rejeitado na Câmara, Valbert, um projeto que estendia para... Para 15, né? Para 15. Mas a Prefeitura tenta, junto ao Legislativo, ampliar esse período de utilização e a Prefeitura também busca, junto a esses seminovos, né, ampliar a frota. Mas para mim não seria um bom negócio, não, que são 10 anos. Quanto tempo esses ônibus já foram usados? Já chegaria com a vida útil curta, né? Curta, é. Já que foram... São veículos seminovos. Vamos acompanhar mais a expectativa da Prefeitura. É ampliar, né, Valbert? Nós temos hoje aí cerca de 320, 330 veículos dia circulando. A Prefeitura quer chegar até o final de dezembro com cerca de 400 veículos circulando. E vamos, então, acompanhar e aguardar. Quem sabe esse projeto também pode dar essa oportunidade a desempregados e pessoas que recebem o Bolsa Família. Minha amiga, até desculpa aí, Tass, que eu meti foi outro assunto. Eu estava tão empolgado. São assuntos do transporte público, sim. E a gente está acompanhando também a licitação para aquisição daqueles veículos, que a Volkswagen, né, venceu a licitação. E a gente vai acompanhar quando tivermos novidades também, vamos trazer. Para concluir, Valbert, um abraço especial ao pessoal ali do refeitório que está nos acompanhando. Um abraço especial. Tem um registro aí do nosso repórter cinematográfico, fotográfico, Jailson Soares. É quem? Jailson. Não é coisa boa, não. Amanhã volta de férias e mandou aí o registro que está nos acompanhando lá. Tem aí, Marcelo, a foto dele? Um dos melhores fotógrafos do Brasil. Premiado. Ele gosta tanto do trabalho, Valbert, que durante as férias ele vem aqui visitar a gente, fazer uma passagem por aqui. E um grande abraço a todos que estão nos acompanhando em casa também. Tem a foto aí, Marcelo? Coloca aí, Marcelo. Coloca aí a foto dele. Nossa amiguação. E, claro, amanhã a gente volta com mais destaques aqui do nosso Rota do Dia, trazendo as informações do Portal Dia também. Tudo demais. Olha ele aí. Acompanhando lá em cima, o Raimundo ali. Tempo real. Valeu. Está com a latinha um pouco cansada, né, Val? Ai, está assurrado, bichinho. É assim mesmo. Abração, Jailson. Grande abraço a você, grande abraço a todos que nos acompanham. Amanhã a gente volta com mais destaques aqui no Rota do Dia.